Muito boa tarde, está no ar o seu Tambaú Esporte. A gente começa o programa falando de Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. João Pessoa Espectros e Tropa Campina fazem um jogo para torcedor nenhum colocar defeito. Mas antes da partida, o time da capital realizou um último treino. E quem mostra pra gente é o repórter Cristiano Sacramento. A bola pode até ser esquisita, mas a competição é bem brasileira. Por aqui o que não falta é vontade de vencer. O atual vice-campeão brasileiro chega, contudo, para mais uma competição. E quem garante é o próprio treinador. Esse ano a gente modificou um pouco o sistema de ataque quanto defesa. Estamos trazendo inovações, o que está se usando no mundo afora, no futebol americano. E a gente está bastante empolgado com o que a gente vai implantar. Esse último treino é justamente para acertar os últimos detalhes. A gente deixa um pouco a parte técnica de lado e foca na parte tática. Então a gente está passando as jogadas que a gente vai levar. A gente está fazendo os últimos detalhes lá dos nossos esquemas. E a equipe esse ano vem cheia de novidades. A gente trouxe o running back do ex-time Recife Mariner, Lucas Adolfo, que é um dos principais atletas do nosso time. Também trouxemos dois, linha ofensiva, Breno e Felipe Dantas, que vieram um do ponto preto lá de São Paulo. E o outro veio do Piratas, aqui de Recife também. E a gente está trabalhando para encaixar isso no nosso esquema. Um dos jogadores mais experientes é Bruno Sherman. Há nove anos ele defende as cores do time pessoense. Todo ano é surpresa, né? A gente, cada temporada, tem novatos, faz o tryout. E a expectativa é a melhor. Estamos prontos. O objetivo é chegar na final e ser campeão brasileiro mais uma vez. Ele tem quase dois metros de altura. Mas o apelido é Baby. E o que será que um grandalhão desses sente antes da estreia? É o momento que vai ser começado a testar toda a pré-temporada. Toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho, toda a nossa abnegação de lazeres, final de semana longe da família. Então é onde começamos a colocar a prova se realmente foi válido esse esforço da gente. Então o frio na barriga tem, só até a primeira bola rolar. O jogo entre João Pessoa Espectros e o Tropa Campina acontece no próximo domingo, às duas da tarde, na Vila Olímpica Paraíba. Se depender da empolgação dos jogadores nos treinamentos, o jogo promete ser de muita emoção. É, e sempre é. A gente fala agora de...